A Comissão de Legislação Participativa aprovou nesta terça-feira o Projeto de Lei do Governo do Estado, que tem o objetivo de instituir políticas públicas estaduais de incentivo ao terceiro setor. O líder do governo no Parlamento, o deputado José Milton Schaeffer, foi o relator da matéria e destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento social e econômico de Santa Catarina. Pela primeira vez o governo vai criar um canal de legislações para estabelecer parcerias com esse setor para atuar em defesa do interesse da sociedade. Entendo que é um projeto que tem um alto interesse público, dado a natureza do catarinense, no trabalho voluntário em diversas áreas, faltava ainda uma legislação estadual que abrigasse a tudo isso. Muitas vezes o terceiro setor está trabalhando alijado do acesso a políticas públicas. Nós queremos fortalecer o terceiro setor e criar também uma interlocução com o Poder Executivo. A matéria foi aprovada por unanimidade pelo colegiado e segue para a votação em plenário. A matéria foi aprovada por unanimidade pelo colegiado e aprovada por unanimidade pelo colegiado. Obrigado.